É brasileiro, o homem que foi assassinado à porta de uma discoteca no Parque das Nações, em Lisboa. A família está a tentar trasladar o corpo para o Brasil. No decorrer do luto, a mulher da vítima, que também estava em Portugal, está agora a caminho do Brasil para tratar de toda a burocracia que envolve a trasladação do corpo do marido. Jefferson Terra Pinto, de 33 anos, foi assassinado à porta de uma discoteca na Rua da Pimenta, no Parque das Nações, zona de diversão noturna da zona oriental de Lisboa. Jefferson morreu depois de se ter envolvido numa discussão violenta com outro homem na madrugada de domingo. Terá sido pontapeado na cabeça quando já estava no chão inanimado. O alegado agressor foi detido nas imediações logo após o crime. A detenção foi efetuada pela PSP, mas o suspeito acabou por ser entregue à Polícia Judiciária, que está ainda a investigar o caso de homicídio. Jefferson era natural do Rio de Janeiro e estava em Portugal desde outubro do ano passado. Em fevereiro, a mulher e o filho também vieram para o país. A família está a ser acompanhada e apoiada pelo Consulado do Brasil em Lisboa. A par da investigação e perante os altos custos da trasladação do corpo, a família e amigos de Jefferson tentam juntar dinheiro. Praticamente metade do valor necessário já foi arrecadado.